E aí Ximenauta, tudo bem? O Adriel que está falando aqui E hoje a gente vai fazer as pilhas do Rodrigo Uma coisa que eu acho bacana é que é o seguinte Nós vamos fazer apenas mil pilhas nesse primeiro lote Eles são limitadas da divulgação especial desse projeto Tão fantástico que a Ximejito é E desse pequeno, pequena parte Que é a nossa descoberta em 2020 ainda A produção de pilhas Utilizando essa brincadeira aqui Follow into beautiful faces Everyone is not around I wish it could happen to me E aí E aí E aí Obrigado por assistir.